Direto aqui da Oral Múnich, hoje eu estou, como sempre, com o doutor Eduardo Perlim, que é meu doutor, e hoje nós vamos falar sobre saúde bucal. O quanto é importante a gente dar a devida importância para as visitas ao nosso dentista regularmente para mantermos a nossa saúde? A prevenção é fundamental, não é, doutor? Com certeza, a prevenção é fundamental, ela varia de pessoa para pessoa esse tempo. Em regra, a gente diz sempre que é de seis em seis meses, a gente deve fazer essa verificação, essa consulta ao dentista. Tem pessoas que têm uma predisposição maior, tem outras que têm uma predisposição menor, isso existe a variação genética da própria saliva de cada pessoa. Mas é fundamental para que tenha, então, conhecimento de como está a saúde oral, o que está acontecendo, se ela precisa fazer algum tratamento, ou não, se justamente só o acompanhamento é o suficiente. Pois é, tem pessoas que esperam chegar na dor para ir no dentista, né? Infelizmente, daí a consequência já é mais grave, a gente já tem que abordar de uma outra maneira, o custo também é mais alto do que é um simples tratamento de prevenção, né, de acompanhamento. Qual é que é a regularidade que a pessoa tem que fazer? Em base, é de seis meses. De seis em seis meses. Mas a questão varia bastante, porque uma pessoa tem uma perda de um elemento dentário, ou de mais elementos dentários, ela deve buscar esse tratamento o quanto antes. Por quê? Porque essa ausência gera várias consequências, gera um desequilíbrio na face, dando um aspecto envelhecido na musculatura, também a sobrecarga nessa mastigação. Então, a qualidade de vida como um todo, ela é interferida. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que eu ouço muito por aí, tá? Às vezes tem pessoas que perdem um dente lá atrás e que elas pensam, bom, não está aparecendo, eu não preciso fazer nada. Infelizmente, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo e isso sim, essa ausência de um elemento... Mas isso é comum, não é? É comum, ocorre bastante. Quando não aparece, né? Ocorre bastante e a pessoa daí já vem buscar um momento posterior que já levou um desequilíbrio nos outros dentes. Sim, porque eles se movimentam, não é? Com a falta daquele... A ausência de um elemento, ele leva a que os outros busquem aquele equilíbrio, busquem a presença deles. Como não é encontrada, eles sofrem uma sobrecarga. Quem tiver que construir um prédio, não dá pra tirar alguns pilares, vai sobrecarregar os outros, né? É uma ideia parecida. E essa sobrecarga pode levar a várias consequências no corpo como um todo. Problemas gástricos, porque a digestão não será mais a mesma. Inclusive, problemas cardíacos, se tem algum problema periodontal, pela perda daquele dente. Isso pode gerar... Então, não é simplesmente perder e esquecer. Exatamente. Tudo isso tem que ser acompanhado pra ter a qualidade de vida restabelecida o quanto antes. Pois é, e pensando nisso, a Ora Unique, ela estabeleceu a Semana do Sorriso, não é? Exato. O que é a Semana do Sorriso? A Semana do Sorriso é uma semana que a gente dá uma atenção especial pra esse acompanhamento, pra prevenção dos tratamentos. visando, então, a ideia de que o acompanhamento a longo prazo é o essencial pra ter a saúde. Não apenas a gente tratar a causa, a consequência, mas sim buscar a causa também pra que, como um todo, a saúde oral seja estabelecida. Não, e essa época é uma época muito importante pra gente lembrar de cuidar do sorriso, porque tem muitas pessoas que vão viajar, às vezes, pra fora do país e chegam no outro lugar e tem alguma dor de dente, algum problema e daí não sabe nem quem procurar, não é, doutor? Exatamente. Então já vai pronto, não é? Com certeza. Sem falar que o Brasil, a odontologia brasileira é a referência mundial como a melhor odontologia do mundo. E nos países, como por exemplo, nos Estados Unidos, outros países, a gente sabe que o custo odontológico é muito mais alto, inclusive, que o custo médico. Então, a ideia é que a pessoa já se planeje, se estabelece agora, no final de novembro, a sua saúde bucal, que possa viajar, coxer suas pés com tranquilidade. Não com dor de dente, né? Com certeza, ninguém merece. É isso aí, então a Semana do Sorriso, ela vem pra nos lembrar da importância dessa prevenção e pra gente lembrar que deve fazer essa prevenção, principalmente, antes de uma viagem mais longa. A Oral Unic fica aqui na Plínio Brasil Milano, tem estacionamento, é uma clínica maravilhosa, é uma das Oral Unic, são quantas? 52 agora. 52 no Brasil, não é pra qualquer um, não é, e é referência quando se fala em saúde bucal. 53 no Brasil, não é pra qualquer um.